Entramos agora no quarto tópico e último tópico da nossa aula. O papel dos municípios nas relações internacionais. Tema interessante, hein? Tema muito interessante. De uma área que tende muito a crescer. Eu não sei em que município você está, mas eu tenho a convicção de que todos vocês que estão me assistindo podem ser de diferentes municípios, diferentes estados brasileiros. Se você mora numa capital, independente do estado, procure saber, ou na tua cidade, no teu município, melhor dizendo, se existe uma secretaria municipal de relações internacionais. E no teu estado, se existe, uma secretaria estadual de relações internacionais. Se nem isso é possível, é. A prioridade da política externa de um estado como brasileiro é da União do Governo Federal. Mas isso não impede que um município, um estado, estabeleça relações internacionais. São amplas, são diversificadas. Você vai encontrar, às vezes, em algumas questões, a expressão subnacional. Subnacional é prefeitura, governo, estado, município. Isso é subnacional. Está abaixo do nacional, mas faz parte do nacional. Está entendendo? Esse tipo de relações internacionais chama-se relação paradiplomática. Escreva essa palavra. Relação paradiplomática. Quer dizer, acima da diplomacia feita, ou numa outra linha, que é a diplomacia feita pelo estado, pelo poder central. É sobre isso que a gente vai estudar agora, é isso que a gente vai ver a seguir. Vamos em frente. Primeiramente, as relações internacionais são interações entre unidades políticas. Por exemplo, Brasil e Argentina. Brasil, Estados Unidos, Brasil, China, Brasil e Rússia. No âmbito doméstico, as unidades políticas podem ser, por exemplo, partidos políticos ou organizações não governamentais. Já em política internacional, as unidades políticas normalmente correspondem aos estados nacionais. Então, relações internacionais são interações entre unidades políticas de diferentes estados, como o próprio estado, diferentes países. E, quando a gente fala de política internacional, acontece principalmente entre os estados nacionais. Vamos avançar? As relações internacionais, elas são marcadas por algumas dimensões, por trabalhos, por pesquisas no campo da ciência política, da economia, do direito e da história. Então, quando a gente está estudando as relações internacionais de um município, quando a gente está focando esse tema, tudo isso está envolvido. Ciência política, direito internacional, economia, história. Portanto, é um estudo multidisciplinar. Não fica restrito a um único tema. Não é só ciência política. A ciência política, eu diria que é a estrutura. Mas essa estrutura, como a gente viu na aula de hoje, para a gente entender melhor a redemocratização do Brasil, a gente precisou entender que o país estava vivendo uma crise econômica, que a gente tinha problemas econômicos. Vamos em frente. Há diferentes linchos temáticos que compõem o campo de estudos das relações internacionais. Como, por exemplo, você pode ser um especialista em geopolítica, você pode ser um especialista em segurança, você pode ser um especialista em cooperação internacional, em comércio internacional, em organizações internacionais e regimes internacionais. Tudo isso faz parte do campo de estudo. geralmente, a gente abrevia relações internacionais assim, o S minúsculo, R maiúsculo, I também maiúsculo. O Estado é o principal ator das relações internacionais. Aqui no caso, o Brasil como Estado nacional. Então, ele tem aqui a personalidade legal, que é o direito internacional, uma população permanente, um território definido. Tudo isso, vocês estão vendo que o Brasil tem, um governo capaz de controlar o próprio território e, portanto, colocar em prática a política externa do Estado Nacional Brasileiro. Quando escrita com letra minúscula, como por exemplo assim, relações internacionais se referem às interações entre as unidades políticas. Quando escrita com letra maiúscula, a gente está falando aqui do campo do saber. e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Mesma coisa com história. História com letra minúscula vai defender o processo de acontecimento. Os gregos chamavam de devir. Enquanto a história com letra maiúscula é área de conhecimento, a explicação do que está acontecendo na realidade. Relações internacionais é muito semelhante. A letra maiúscula são as relações internacionais. Guerra. Encontro diplomático entre presidentes. Comércio internacional, né? o campo que estuda isso é relações internacionais com R e I, maiúsculo, é a área de conhecimento, é o campo do saber. Com relações internacionais é a mesma coisa. Vamos avançar? Política internacional lida não apenas com as relações internacionais em si, mas principalmente com a dinâmica do poder nelas envolvidas, por uma perspectiva de interação entre os estados nacionais. Portanto, o conceito de política internacional é mais abrangente do que o da as relações internacionais. Quantas coisas acontecem na política internacional? Você pode dividir em esferas. Até mesmo aspecto, por exemplo, religioso, fundamentalismo religioso, terrorismo. Aspectos que a gente chama de soft power. Gosto muito desse assunto. A Coreia do Sul hoje é um estado nacional que está exercendo cada vez mais influência sobre outros estados. Há poucos anos atrás, um filme da Coreia do Sul, Parasita, ganhou o troféu máximo do cinema norte-americano, o Oscar. E não é só o cinema, né? Você tem a música, o K-pop, os desenhos animados. Por incrível que pareça, tudo isso é política internacional, é estratégia de um país se projetar, de um país ganhar poder, influência. Eu escrevi um livro em que eu falo da influência da música brasileira, a bossa nova, numa imagem positiva do país. O nosso futebol, a seleção de 70, né? O Pelé, como a gente sabe, né? Então, tudo isso é política internacional, tudo isso pode ser estudado. Eu sou desse campo e eu tenho imenso carinho e a tese de doutorado que eu defendi na Universidade de São Paulo sobre o papel do cinema nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Portanto, também, cultura tem essa dimensão política. Fome em frente. Aqui também, um daqueles slides que eu gosto bastante, que organiza as ideias, as análises que vocês possam fazer. Claro que vocês não estão aqui buscando serem especialistas em relações internacionais. Nenhum problema, inclusive, em ser. Mas é importante nessa aula eu abrir esses horizontes. Aqui a gente está vendo teorias. Nas relações internacionais tem muitas teorias de estudo. Uma delas é a chamada teoria realista, cujo foco é o poder, o poder militar, o poder econômico dos estados. O equilíbrio de poder entre os estados. Você tem uma teoria chamada liberal, cujo foco é o comércio internacional. Você tem essa linha interpretativa que eu estava comentando alguns segundos atrás, que é essa de estudar o papel, a influência da cultura. Aí vocês começam a perceber como existem janelas de oportunidades para os municípios fazerem também a sua incursão no ambiente internacional. Eu vou mostrar um exemplo que me veio agora. Agora, Paraty, com a sua famosa feira. Começou com uma feira de livros. Hoje é uma feira. A Flip é uma feira cultural de alcance global. Ela é conhecida globalmente. Vocês imaginaram quantas divisas entram para o município? Quantos empregos geram ali no município? Não foi uma iniciativa do governo federal, nem do governo estadual. Foi do município. Em parceria com a iniciativa privada. Eu poderia ter dado o exemplo do carnaval, mas o carnaval, hoje, é uma influência muito forte do estado. Inclusive financiando, né? Todo evento, a festa. Tem que ter valor. É inegável o número de turistas que se movimentam dentro do Brasil de uma cidade para outra, de um estado para outro, e turistas que vêm de outro país. E o carnaval acontece no município. Uma festa municipal. Carnaval de Salvador, Carnaval de Recife, Carnaval de Olinda, Carnaval da Minha Terra, Rio de Janeiro. Temos o Carnaval Paulista, com muitos blocos nas ruas. O carnaval é uma festa nacional, mas que é pontabilizado pelos municípios. Patrocinado. Toda a legislação que vai regulamentar a saída dos blocos. Tudo isso é feito pelo município. Então, é um campo grande de ação do município. Vamos pensar o turismo municipal. O Corpo Preto, a própria cidade do Rio de Janeiro, o Brasil tem. O Brasil talvez seja o único estado do sistema internacional. Nós temos todo tipo de turismo. Temos o turismo de aventura, de belezas naturais, o turismo cultural, o turismo gastronômico. E Minas Gerais. Tudo isso pode ser contabilizado por uma ação externa do município, dando projeção ao município. Vamos avançar? Tem uma bem interessante, tem uma muito interessante. Eu sou um apaixonado por esse tema e pela crença que os municípios podem crescer muito nesse âmbito internacional. Três princípios fundamentais das relações internacionais. É o território, é a autodeterminação e a soberania. Todo estado tem um território, o princípio de autodeterminação ele se organiza da forma que ele quer e há soberania. Ele é soberano, por exemplo, quando a Rússia passa pelas fronteiras da Ucrânia. Ela está invadindo. Ela está ferindo a soberania da Ucrânia. porque ela violou o território ucraniano. Isso é muito importante nas relações internacionais. A política externa brasileira, princípios e... A política externa brasileira... A política externa brasileira... A política externa brasileira... A política externa brasileira... Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo aspecto que favoreceu esse olhar, essa perspectiva municipal das relações internacionais, eu senderia também estadual, tá? A globalização. Cadeias produtivas globais, intensificação do comércio internacional, barateamento dos modais de transporte, a interação entre o local e o global, o incentivo a parques industriais, parques de tecnologias, e aqui eu coloco também os poderes e redes temáticas, né, como por exemplo, a tecnologia, compartilhar tecnologia, receber, comprar e vender tecnologia, o comércio de uma maneira geral, né? ficou mais fácil, ficou mais fácil, ficou menos burocrático comercializar, não existe estado nacional forte com municípios fracos, com estados fracos. Então as relações internacionais que municípios estabelecem, elas fortalecem, elas viabilizam projetos, você preserva identidades, porém, você propicia, cria janelas de oportunidades para desenvolvimento. Isso é possível, e muitos municípios brasileiros fazem. Tem um campo, não é objeto da nossa aula, mas eu queria, quero recomendar que vocês pesquisem. Economia criativa, que são aspectos da economia ligadas às classes criativas, à cultura. O país tem uma diversidade enorme. Imaginem uma imersão, por exemplo, na cidade de Salvador. Além da beleza física da cidade, você tem os aspectos culturais, o mercado municipal, a gastronomia. Estou falando de Salvador, mas poderia falar de qualquer outra capital brasileira. Cuiabá, gastronomia, os passeios de rio, Pantanal, Amazonas. Os municípios estabelecendo relações internacionais, o país fica mais inserido dentro desse mundo desafiador, desse mundo de interrogações. Entenderam? Come em frente. E aqui eu seleciono mais uma questão para vocês, hein? Novamente, a gente tem uma questão com aquela estrutura um pouco diferente, né? A gente tem a raiz, a gente tem o comando, e a gente tem as alternativas. Então, quando eu desconstruo aqui, olho, peraí, a respeito das relações públicas internacionais. Internacionais. Então, a questão fala sobre as relações públicas internacionais e do seu papel na construção da cidadania. Esse é o tema, tá? E aqui a gente tem o comando. E continua aqui, né, o enunciado com a seguinte afirmativa. A dimensão cognitiva de um público refere-se às diversas possibilidades de expressão, desde os modos difusos na conversação cotidiana até as ações coletivas mais organizadas, né? A gente está falando, né, então, portanto, das relações públicas institucionais, culturais. Essa afirmação, né, essas ações coletivas, quanto mais organizadas, mais identidade elas criam. Então, tá certa essa afirmação, né? Portanto, a gente vê o que é plenamente possível os municípios se inserirem dentro das relações internacionais. Essa inserção cria possibilidades, essa inserção cria desenvolvimento. De um modo geral, na nossa aula de hoje, a gente vê o que, desde o fim dos anos 70, até hoje, o Brasil vive um processo diário de redemocratização. À medida que surgem cada vez mais problemas, problemas novos, problemas desafiadores, a democracia precisa desenvolver estratégias, campos, mecanismos de inclusão. Então, a redemocratização nunca está acabada. Porém, como a gente viu, da saída do regime de exceção para o regime democrático, a gente teve etapas. A lei de anistia possibilitou a volta de exilados políticos. O perdão para os dois lados. Um litígio, um conflito, um embate, muitas vezes violento durante o regime militar. Após a implantação da anistia, a lei da anistia, nós tivemos eleições. Eleições primeiro diretas para prefeitos e governadores. A campanha da direta já não foi implantada. Os militares queriam uma transição lenta e gradual. E movimentos sociais queriam acelerar esse processo, esse movimento. Todavia, no colégio eleitoral, saiu o vencedor, o candidato à oposição, Tancredo Neves, que morreu antes de assumir a presidência. Seu vice, José Sarney, assumiu o poder mesmo indiretamente. E ali vai se desenvolver também, num ambiente já democrático, a elaboração da Constituição, que foi um marco decisivo para a redemocratização do país. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, o nosso curso de Ciência Política completo. Muito obrigado. E eu espero contar com você em outras ocasiões. Um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.